Relativamente a este caso de gestão, ele já vem do início desde há alguns anos e insere-se uma lógica que é a lógica de ligação ao meio empresarial. Este caso da Caixapus foi um caso muito difícil bem sucedido, que teve, juntaram trabalhos, por aquilo que eu ouvi da excelente qualidade, tendo até a Caixapus contratado dois dos nossos alunos. Isto é um reconhecimento do trabalho que nós temos vindo a fazer e que se insere uma lógica mais ampla da acreditação mundial da escola, que está prestes a acontecer e em que estes fatores são absolutamente relevantes para esta mesma acreditação. Por isso, agradeço mais uma vez à Caixapus, a vários dos seus executivos, dois dos quais foram membros de abuso, e por isso, há vários anos, esta excelente colaboração que nos dão e o meu bem-acho. Muito obrigado.